A Câmara Municipal de Évora prepara mais uma edição da tradicional Feira de São João, uma das maiores e mais antigas feiras do sul do país, que este ano vai correr entre 23 de junho e 3 de julho, como sempre, no Rússio de São Brás. O tema da Feira de 2016 são os 30 anos de património mundial que a cidade comemora e que, aliás, será o tema geral das ações e da atividade da autarquia e da cidade durante todo este ano. Realizada pela primeira vez no Rússio de São Brás em 24 de junho de 1569, a Feira de São João foi durante séculos a maior e mais importante feira do sul de Portugal. O Rússio de São Brás, paredes meias com o centro histórico, volta a receber entre 23 de junho e 3 de julho mais uma edição da Feira de São João, que ao longo dos anos soube manter as suas tradições e acompanhar os novos tempos, adaptando-se a novos públicos e às suas expectativas. O Rússio de São Brás, paredes meias com o centro histórico,